Posso dar a Salete tudo o que o Lucas tem. Posso. Desde que a senhora não fique criando empecilhos. Que a senhora permita que eu esteja mais tempo com ela. Tá querendo o quê, hein? Comprar a menina também, hein? Eu não comprei o Lucas e a senhora está empregando muito mal as palavras. Alto lá. Veja bem como a senhora fala esse tipo de coisa. Ele é meu filho e eu quis ficar com ele. Como qualquer pai quer ficar com seus filhos quando se separa de suas mulheres. O que é que o senhor está querendo hoje? Colinei, se eu estou querendo levar a Salete para casa depois que eu apanhá-la na escola e depois trazê-la de volta aqui para a senhora na segunda-feira. É isso. Passar o final de semana inteiro com o senhor? Exatamente. Eu vou ter que pensar. Quanto é que a senhora quer? O que é que o senhor está dizendo? Isso mesmo que a senhora ouviu. Quanto é que a senhora quer para me deixar ver a Salete todos os finais de semana? Para eu poder vê-la na escola quantas vezes eu quiser. Quanto é que a senhora quer para eu poder tratar, cuidar dela? Quanto é que a senhora quer para não colocar nenhum tipo de empecilho? Quanto? Mas assim o senhor está me ofendendo. Eu não estou alugando a minha mesa. Eu não quero perder a paciência com a senhora. Por favor, eu não quero que isso aconteça. Por favor, eu só estou perguntando quanto é que a senhora quer. Faça os cálculos. Quanto a senhora quer por mês? Qual é a sua despesa? Me diz, quanto a senhora quer para eu deixar que eu cuide dessa menina? Para eu cuidar da alimentação dela, da educação dela, do futuro dela. Quanto a senhora quer? Me diz aí uma quantia que nós chegamos a um acordo. Me diz? A senhora que está tão preocupada com a sua neta? Se a senhora está tão preocupada assim? Pensa. Pensa no futuro dela. Me diz? Eu vou pensar. Eu espero que sim. Eu vou buscá-la na escola, vou levar para a minha casa. Ela vai passar o fim de semana comigo. Na segunda-feira, quando eu trouxe a salete de volta, nós voltamos a conversar. Tá bem. Mas, olha, o que acontece é que eu ando muito atrapalhada lá com o meu problema lá da casa de Niterói, né? Sim. O advogado já me enrolou bastante e agora ele está dizendo que ele acha que não vai ter volta. É que eu perdi mesmo, de vez, a minha casa lá para aquele salafrário, aquele pilantra, aquele... Estou bem com a casa perdida, né? Não tem nem vontade de voltar a morar lá, em Niterói. Eu vou ficar... É por aqui mesmo. É no Rio. Estou pensando em arranjar um emprego. Mas eu não gosto de morar de aluguel. Não gosto. Dá muita insegurança. Então, eu estou pensando em conseguir um dinheiro e comprar um apartamento. Pequeno, pequeno. Assim como esse mesmo. Pode ser até aqui, em Copacabana. É... Eu estou sonhando com isso ultimamente. Nós vamos conversar segunda-feira. Quando eu trouxer a Salete, nós conversaremos. Aliás, já está na hora dela sair. Eu até vou pedir um favor à senhora. Prepare aí uma roupinha para ela passar esse fim de semana. Depois eu vou pedir para o meu motorista vir até aqui buscar. Pode deixar. Eu mando três mudas completas. Até segunda. Até segunda. Se Deus quiser. Téu. Ô, como vai? Estava chegando de táxi quando vi você entrar no prédio. Estava te esperando. Me aborreci com essa senhora aí. Ah, eu imagino. Ela está usando a Salete. Eu sei. Ela não esconde isso, não. Ela fala abertamente aí, para quem quiser ouvir, que você vai ter que pagar toda vez que quiser sair com a menina. Isso é incrível. Téu. Hum? A Fernanda... A Fernanda achava que... Que a Salete podia ser sua filha também. Tanto quanto o Lucas. Ela... Ela nunca teve certeza disso. Mas você podia procurar saber.